Aqui estão os nomes dos quatro irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão. E está dito que também tinha irmãs. O mais natural, a leitura mais simples e natural do texto, é que estes são irmãos carnais de Jesus. Que depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida conjugal normal, como esposa de José, e teve com ele estes filhos aqui. Está aqui o nome dos quatro. E teve mais algumas irmãs. As pessoas, na tentativa de garantir a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dizem, não, mas isso aqui são primos. Porque a palavra adelfos, que é usada no grego para significar irmãos, às vezes é usada para primo. Sim, às vezes é usada para primo, mas a maioria das vezes significa irmão mesmo. Por que aqui seria primo? Se aqui é primo, fica sem força a surpresa dos moradores. Imagina, chega Jesus lá, a pessoa diz, mas eu conheço esse fulano de tal, ele não é primo de tal? Mas sim, e daí? É primo, mas podia estar morando longe. Não tem relação nenhuma com os primos. O texto só tem pegada se fossem irmãos de Jesus. Eu conheço os irmãos dele, eu conheço as irmãs dele. Elas moram aqui. Aí sim faz sentido. Mas dizer que era primo? Outros dizem que eram filhos de José, de um primeiro casamento. Que quando Maria casa com José, José já é um coroa, que tem filhos de outro casamento, é um viúvo. E que esse pessoal aqui, foi a parte que José trouxe para o casamento. É os filhos do primeiro casamento. Mas a pergunta é, onde é que está a base bíblica para isso? Não tem nada dizendo disso aqui. A leitura normal do texto é que estes são os irmãos carnais de Jesus. Meio irmãos. Irmãs também. E que são filhos do relacionamento de Maria com José. Não há nada errado nisso. Maria era casada com José. E podia ter relações com ele. Isso não diminui a pessoa de Maria. Ao contrário, no contexto, na sociedade judaica da época, isso engrandecia que ela gerou filhos depois do primogênito que foi Jesus.